Olá queridos, está começando mais um programa Palavra de Fé aqui pela nossa TV Maracanã. Muito prazer, eu sou o pastor Diego Fernandes. Para mim é sempre um motivo de alegria poder estar trazendo a Palavra de Deus, transmitindo mais fé ao seu coração. E eu já quero agradecer você pelo seu carinho, pela sua audiência, você que sempre tem acompanhado as edições dos nossos programas, que com certeza tem sido bom, tem sido maravilhoso, porque você tem estado aí do outro lado, recebendo, interagindo conosco. E hoje o Palavra de Fé, eu vou trazer uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. A Palavra de Deus hoje com certeza vai tocar, vai edificar, com certeza vai produzir fé e vai transmitir vida aí para você que está me assistindo pelo computador, pelo tablet, pelo celular, onde você estiver, seja na escola, na faculdade, ou até mesmo em casa. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado pela Palavra de Deus. Hoje, mais uma edição do programa Palavra de Fé. Então, eu já quero agradecer você pelo seu carinho mais uma vez. Dizer que você pode interagir conosco pelas redes sociais. Basta você entrar na nossa página, na internet. Lá você vai encontrar todas as edições, os programas do ano passado, de 2014, estão lá na nossa página para você assistir e ser edificado. Agora, eu quero chamar os meus parceiros ministeriais, aqueles que contribuem para que esse programa vá lá semanalmente aqui na TV Maracanã. Tá certo? Que Deus abençoe os meus parceiros, os meus colaboradores. E logo em seguida, eu volto trazendo uma palavra de fé para você, para o seu coração. Fica aí. Não sai daí, tá bom? Querido, agora eu vou falar para você dos meus parceiros ministeriais, aqueles que apoiam aqui o programa Palavra de Fé. E eu quero começar falando exatamente do comercial de construção Vitória. Nós temos material elétrico, material hidráulico, tudo, mas tudo mesmo, para você deixar a sua casa mais linda, para você deixar a sua casa mais bela. Nós trabalhamos com as melhores marcas, tá certo? Tem produtos elétricos, hidráulicos, cimento, tijolos, tá bom? Estou falando para você do material de construção Vitória. E você pode estar entrando em contato agora conosco pelo 3215-2395. O telefone está aqui na tela, 3215-2395. A nossa loja fica na rua, no loteamento, quer dizer, Cleide Pinheiro, tá certo? No loteamento, Cleide Pinheiro, na rua Tancredo Neves, número 320. Lá no loteamento, Cleide Pinheiro, em Pajussara, no Maracanaú. Eu falei para você do comercial de construção Vitória. Quero mandar aqui um abraço todo especial para o irmão Braga, irmã Cândida e todos que fazem o comercial de construção Vitória. É isso aí, turma. Todo mundo gosta de andar no estilo. Todo mundo gosta de andar na moda, não é verdade? Então, deixa eu falar para você agora da PS Importes. Porque na PS Importes você vai encontrar um estilo, uma roupa, um acessório que combina com você, que faz exatamente o seu estilo. Nós trabalhamos com as melhores grifes importadas que têm feito sucesso no mundo da moda. Nós temos Lacoste, nós temos Albert Combe, nós temos Ralph, nós temos perfumes importados. Então, você vai encontrar Nautica, Hollister, você vai encontrar as melhores marcas importadas na PS Importes. Deixa eu dar o telefone aqui para você, do meu amigo Paulo Slap, que é no 88567565. 88567565. Eu falei para você da PS Importes. Deixa eu falar para você agora da Panificador e Confeitaria Panivera. Isso mesmo, Panificador e Confeitaria Panivera. Grava esse nome, tá certo? Está chegando aí o final do ano, né? Talvez você quer fazer o seu evento, a sua comemoração, o seu coffee break, né? Ou até mesmo o seu aniversário, a sua festa de casamento. Você está aí preocupado com o bolo, com a torta, com os salgadinhos. Querido, não se preocupa não, porque a Panificador e Confeitaria Panivera pode e vai deixar a sua festa mais saborosa, mais deliciosa, com as nossas variedades em bolos, tortas e salgadinhos, tá bom? Então, você quer fazer a sua encomenda, é só você ligar para nós agora no 3371-3478. Liga para a gente, 3371-3478 e deixe as suas comemorações mais gostosas, mais deliciosas. Falei para você da Panificadora e Confeitaria Panivera, que é só você ligar 3371-3478. Quero mandar um abraço todo especial para o irmão Ângelo, para a Vânia e para todos que fazem a Confeitaria e Panificadora Panivera. Que Deus abençoe vocês. Querido, eu estou de volta, né, depois aí dos meus parceiros ministeriais e eu quero agora entrar na Palavra de Deus para você. Porque o programa Palavra de Fé é isso, é Palavra de Fé. Então, a Palavra que eu tenho para a sua vida hoje, ela se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 20, no versículo 24, que diz o seguinte, E oito dias depois estavam outra vez os seus discípulos, Com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meu e disse, Paz, seja convosco. E disse mais, ponha aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha-me ao lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, criste, bem-aventurados que não viram e creram. Queridos, esse texto que eu acabei de ler para você, ele é um texto muito desafiador, e ao mesmo tempo é um texto que retrata, que mostra, que externa para mim, para você, o amor de Deus, a graça de Deus. O que é a graça? Graça, ela vem da palavra grega que significa cáris, e quer dizer favor imerecido. Favor imerecido. E quando eu olho para esse texto, é um texto que relata um momento da vida de Tomé. Tomé foi um dos doze apóstolos. Nós conhecemos muito Tomé porque tem até uma frase popular que diz que eu sou igual a Tomé, eu só acredito vendo. Talvez você já escutou essa frase em algum momento da sua vida. Alguém já disse, ou até mesmo você já chegou a pronunciar, eu só acredito vendo, eu sou igual a Tomé, eu só acredito vendo. Por quê? Porque exatamente a partir dessa experiência que Tomé vivenciou, viveu com Jesus. E Tomé não acreditou, queridos. Porque Tomé disse, eu só acredito se eu ver, se eu tocar nas feridas, se eu pegar lá onde os cravos foram colocados em Jesus, nas mãos, aí eu creio, aí eu acredito. E diante disso, eu posso tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque neste relato bíblico, neste relato bíblico, nós encontramos a maneira como a graça de Deus, ela age e ela opera na nossa vida. E eu quero trabalhar com você esse seguinte tema, a graça que não desiste. Por quê? Porque Jesus tinha todos os motivos, Jesus poderia ter todos os motivos para desistir de Tomé, para não estar nem aí para Tomé. Por quê? Porque quando Jesus aparece pela primeira vez, logo após que ele ressuscitou, ele aparece pela primeira vez, aos onze discípulos, aos onze apóstolos, Tomé não estava, Tomé não estava lá. Por que Tomé não estava? Com certeza Tomé estava decepcionado, Tomé estava frustrado, Tomé estava descrente da possibilidade da ressurreição de Jesus, da possibilidade da ressurreição do Senhor. E quando Jesus aparece para os doze, é interessante que os doze, vendo Jesus, eles não tocam, eles não pegam em Jesus, mas mesmo assim, eles acreditam que Jesus ressuscitou e eles vão até Tomé e dizem para Tomé, mas Tomé diz assim, eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu pegar. E aqui eu posso tirar a primeira lição para a minha vida e para a sua vida, sabe o que é aquele que a graça que não desiste, é a graça de Deus, a graça que não desiste, é a graça que não nos abandona, é a graça que não nos despreza, é a graça que nunca se cansa de ir ao nosso encontro, porque Jesus não abandonou Tomé, mesmo ele sendo incrédulo, Jesus não abandonou, mesmo ele não crendo, Jesus não desprezou, mesmo ele não acreditando, Jesus foi em busca de Tomé, querido. Por que Jesus foi em busca de Tomé? Porque a graça de Deus, ela não desiste, por mais que eu e você venhamos errar, por mais que eu e você venhamos pecar, por mais que eu e você, às vezes, venhamos nos distanciar de Deus, de Jesus, mas a graça dele não nos abandona, a graça dele não nos despreza, a graça dele não se cansa de ir ao nosso encontro, por isso que eu estou vivo, por isso que você está vivo, por isso que nós estamos respirando, por isso, querido, é a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça que não vê defeitos, é a graça de Deus, essa graça de Deus, eu coloquei aqui, a graça de Jesus parece até que não vê defeitos, é uma graça que não se dá por vencida, é uma graça que não se cansa, é uma graça que não desiste, por quê? Porque eu me lembro bem da história, da parábola que Jesus contou lá em Lucas 15, de um homem, pastor que tinha cem ovelhas, e uma se perdeu, e ele deixou as 99 aqui num canto e foi em busca daquela uma que tinha se perdido, sabe por quê? Porque Deus, a graça dele não desiste das nossas vidas, não desiste da minha vida, não desiste da sua vida, querido, é interessante porque Tomé era um homem cheio de defeitos, Tomé era um homem cheio de defeitos, um dos principais defeitos de Tomé, era porque ele era pessimista, ele era incrédulo, mas mesmo assim, Jesus não desistiu dele, você pode ter milhões de defeitos, você pode ter vários defeitos, você pode ter centenas de defeitos, mas eu quero dizer para você, a graça de Jesus não desiste da sua vida, ela não desiste da sua vida, a primeira coisa, Jesus não desiste de você, a segunda coisa que eu vejo aqui, é que a graça, a graça que não desiste, é também a graça que não perde a paciência, é a graça que não perde a paciência, porque o próprio Jesus foi pacientíssimo com Tomé, Jesus mandou que ele colocasse os dedos nas cicatrizes, visse suas mãos, visse seus pés, colocasse suas mãos do seu lado, onde Jesus tinha sido ferido com a lança, Jesus foi paciente com Tomé, dizendo a Tomé que fizesse a prova, tocando o lugar das feridas, dizendo Tomé toca aqui, Tomé coloque seu dedo aqui, Tomé coloque sua mão aqui, Jesus foi paciente com Tomé, por quê? Porque a graça de Deus, é a graça que não perde a paciência, Jesus poderia ter dito para Tomé, Tomé eu não vou perder tempo com você, Tomé você não está acreditando, então pronto, não acredite, não creia, não tenha fé, eu não estou nem aí não, mas a graça de Deus tem paciência, e quantos de nós querido, precisamos também ser pacientes, como Jesus foi com Tomé, precisamos também ser pacientes, como o mestre foi com Tomé, como o mestre foi com Tomé, às vezes a gente perde a paciência muito fácil, às vezes a gente explode muito fácil, às vezes é o esposo que não tem paciência com a esposa, às vezes é a esposa que não tem paciência com a esposa, às vezes são os pais que não tem paciência com os filhos, às vezes são os filhos que não tem paciência com os pais, às vezes é você que não tem tido paciência com aquela pessoa no seu trabalho, ou talvez até mesmo você que não tem tido paciência com alguém dentro da sua casa, querido, na graça de Deus ela não perde a paciência, ela não perde a paciência, ela não desiste, ela não perde a paciência, porque Jesus foi paciente com Tomé, Jesus deixou Tomé tocá-lo, Jesus deixou Tomé prová-lo, Jesus deixou Tomé ver se realmente as feridas estavam ali, se realmente era o Jesus que estava diante dele, e eu quero dizer para você, Jesus, a graça de Jesus que visita a minha sua vida, ela é paciente, querido, talvez você está dizendo assim, ah, Jesus não me quer mais, não, mas ele é paciente, ele lhe espera, ele lhe aguarda, é assim que Jesus é, a graça de Deus não desiste, a graça que não perde a paciência, em terceiro e último lugar, a graça que não perde a esperança, porque se você for ler comigo nos versículos 27 e 29, a gente vê Jesus restaurando o apóstolo Tomé, Jesus restaura nele a crença, Jesus restaura nele a fé, Tomé estava vivendo um momento de crise de fé, Jesus poderia muito bem ter o abandonado, dizendo, se Tomé era um caso perdido, mas assim não foi, Jesus reacendeu naquele coração duvidoso, a chama da fé, querido, Jesus não perde as esperanças em você, Jesus não perde as esperanças em você, ele foi em busca de Tomé, ele foi em busca de Tomé, para quê? Para reacender a chama da fé no coração de Tomé, para fazer mais uma vez Tomé crer nele, Tomé acreditar nele, Jesus não abandonou, Jesus não desprezou, Jesus não deu como um caso perdido, e eu quero dizer para você, que talvez você está me assistindo aí, você está dizendo, ah pastor, essa pessoa está perdida, é um caso perdido, não, não é, por quê? Porque a graça de Deus não perde a esperança, é a graça que não perde a esperança, é a graça que não desiste, é a graça que não perde a paciência, Jesus ele é muito paciente, em terceiro e último lugar, é a graça que não perde a esperança, Jesus não perdeu as esperanças de restaurar Tomé, Jesus ele não perdeu as esperanças na tua vida querido, ele está esperando você voltar para ele, ele está esperando você se voltar para ele, ele está esperando você o reconhecer, como um único e suficiente salvador da vida dele, talvez o mundo já perdeu as esperanças com você, talvez alguém já perdeu as esperanças com você, talvez alguém já disse que você é um caso perdido, mas Jesus continua tendo esperança, sabe por quê? Porque ele te ama, ele te ama, e aqui eu vejo, Jesus não desistiu de Tomé, Jesus não perdeu a paciência com Tomé, Jesus não perdeu a esperança em Tomé, porque para Jesus, não há caso perdido, para Jesus não há caso perdido, então, se a sua história, é parecida com a de Tomé, permita, que Deus, faça algo por você, talvez você não está crendo, talvez você está aí, decepcionado, talvez você não acredita mais em nada, mas Jesus quer restaurar você, Jesus quer reacender no seu coração, a chama da fé, mais uma vez, certo? que Deus te abençoe em Cristo Jesus, e que você possa abrir o seu coração para Jesus, porque ele possa entrar, porque a graça de Deus, ela é uma graça que não desiste, Jesus deixou, Jesus contou a parábola que um homem deixou 99 vezes, e foi em busca de uma, foi em busca de uma, Jesus morreu na cruz por mim, e por você, porque ele nos ama, ele nos ama de uma tal maneira, que morreu na cruz, por mim, por você, então, que Deus te abençoe, no nome de Jesus, tá certo? Eu volto daqui a pouquinho, para orar pela sua vida, tá bom? Então, fica aí, não sai daí. Eu estou de volta aqui no programa Palavra de Fé, para orar pela sua vida, mas antes de orar por você, eu quero fazer um convite muito especial para você, eu quero convidar você para conhecer a nossa igreja, tá certo? A Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, tá bom? A Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, que fica ali na rua Geraldo Pereira Leite, rua Geraldo Pereira Leite, número 60, em Pajosara Maracanau, o endereço está aqui na tela, tá bom? A Igreja, onde eu sou pastor auxiliar, e onde, né, tem como pastor, o pastor Daniel Campos Barros, né, o meu pastor, pastor nessa igreja já há 20 anos, e nós estamos esperando você em um dos nossos cultos, nós temos cultos, terça-feira, sete horas, quinta-feira também, sete horas, e aos domingos, o culto de celebração, às seis e meia da noite, às 18h30, então, eu gostaria de contar com a sua presença em um desses cultos, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, a palavra Deus diz, alegria-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, tá bom? O endereço está aqui na tela, Rua Geraldo Pereira Leite, número 60, Pajussara, Maracanãú, deixa eu orar por você agora, Pai, no nome do Senhor Jesus, Senhor, eu quero te apresentar essa vida, Senhor, ó Deus, esse querido, essa querida, Senhor, que nesse momento nos assiste, ó Deus, aqui pela TV Maracanã, Senhor, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando ele, visitando ela agora com Tua graça, ó Pai, talvez ele está aí do outro lado preocupado, ele está aí do outro lado, Senhor, aflito, angustiado, Senhor, ó Deus, ansioso, Deus, por alguma coisa, ó Deus, mas eu quero te pedir no nome de Jesus, que a Tua paz, Senhor, que é sede todo entendimento, possa estar, ó Deus, visitando essa vida agora, trazendo o Senhor, ó Pai, calma, Deus, produzindo, Senhor, tranquilidade, Deus, produzindo, ó Deus, ó Deus, em Sua volta, ao Seu redor, Senhor, que o Senhor possa ser com ele, que o Senhor possa ser com ela, Pai, que o Senhor possa, nesse momento, ó Deus, entrar no coração desse, no coração dessa, Deus, que me assiste agora, e fazer morada, e ser Senhor na vida dele, ser Senhor, Pai, na vida dela, Pai, não só o Senhor, mas salvador também, por isso eu apresento, Deus, a vida dele, a família, os planos, os projetos, nós colocamos tudo nas Tuas mãos, e te pedimos, faz o Teu querer, faz a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém, e amém, que Deus te abençoe, queridos, nós estamos de volta, semana que vem, em mais uma edição do Palavra de Fé, tá bom? Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, beijo! Beijo!